Galera, algo histórico acaba de acontecer no CS, porque essa caixa acaba de bater recordes de preços. Detalhes, eu não tô falando de preços de cápsulas ou de caixas de skins souvenirs, né, aqueles pacotes de majors, não. Eu tô falando das caixas normais do CS que você consegue ganhar, dropar e ir jogando no final das partidas. Muita gente que era antiga no CS dropou muita caixa. Eu mesmo fui ver, eu guardei umas caixas que eu fui dropando ao longo da minha vida aí jogando CS GO e deu mais de mil reais a minha coleçãozinha de caixas. Por isso que eu comecei a investir em caixas recentemente e falar mais sobre caixas, cápsulas, adesivos, porque esses são os investimentos multimilionários do CS, cara. Não são skins que você usa pra jogar esses itens, é difícil da noite pro dia eles dobrarem de preço, mas os adesivos, as cápsulas, as caixas são mais voláteis. E eu queria dar uma rápida analisada do porquê que essa caixa hoje está custando 500 reais, cara. Detalhe, alguém comprou essa caixa quando ela valia menos de um real no comecinho dela, tá, ó. Você poderia ter comprado essa caixa por 20 centavos e hoje vender por 500 reais. Eu não sei nem calcular a porcentagem de valorização disso. A partida já começou. Precisamos de alguns disparos. As passas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com esta partida. É um gol pra isso. O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista. Incrível. E nós temos o vencedor. O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. E, pois bem, vamos relembrar por um instante quando foi lançada essa caixa, né? A primeira caixa do CS, cara. Basicamente, trouxe as skins que até hoje a galera ama, velho. Case Harden, principalmente AK e Karambit Case Harden, que aparece logo aqui no final, cara, ó. Karambit Case Harden. E, claro, a AK Case Harden, que pode vir aqui nessa caixa. E eu diria que esse é um dos principais motivos. Essa caixa hoje está valendo 500 conto, mano. Bom, eu comprei uma weapon case há algum tempo atrás. Paguei exatamente 334 reais. E, galera, posso vender agora por 500, já estou com 50% de valorização nessa caixa, muito bom, mano. Agora, eu estava pensando, não é muito sustentável uma caixa custar 500 conto. Toda vez que o cara vai abrir ela, além dos 12 reais ali da caixa, né, mano, que acaba sendo irrisório perto desse preço da caixa, o cara tem que gastar 500 pila, meu irmão. E pode vir skins que custam pouquíssimo. E eu conheci um site novo, chama-se sroy.com, que ele tenta calcular basicamente as caixas com melhor chance de retorno. E a weapon case, ela está entre as piores, velho, exatamente porque ela é muito cara, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem muita gente que tem a esperança de conseguir pegar essa AK na sua versão insana. Que é a 661, é claro, né? E, pô, se você pegar uma dessa, tanto faz você ter pagado 500 reais na caixa, né? Vamos combinar que essa skin aqui é perfeita e é caríssima. Hoje, uma AK Case Hardened Minimalware está vendendo por cerca de 50 mil dólares. Infector New, a gente já nem acha, né, mano, muito para vender, mas já é mais de 100 mil dólares uma Infector New. Pois bem, a minha conclusão com essa caixa é que eu quero descobrir qual vai ser a próxima caixa do CS que vai custar 500 reais, para tentar comprar ela bem baratinha, talvez ainda 10, 15 reais. Eu só sei que eu vou dar uma pesquisada cada vez maior a respeito de caixas e trazer o conteúdo para vocês. Porque, olha, na moral, eu fiquei surpreso em questão de um mês, mano. Eu comprei a caixa por 300 e pouco, está valendo 500 conto, velho. Não acho que seja sustentável, acho que esse preço, 500 reais, não é sustentável nem a pau. Não tem gente para pagar tanto assim numa caixa, então eu estou com medo dela cair de preço. Mas eu decidi ter uma coleçãozinha de uma unidade de cada caixa que existe no CS. Então eu vou sempre deixar uma dessa weapon case guardada, quem sabe daqui a pouco ela não está custando mil reais. E aí a gente volta para conversar, porque vai ser bizarro se ela chegar nesse patamar, velho. Eu sei que se eu tivesse colocado ali uns 3.300 reais, que seria o preço de 10 caixas, eu estaria hoje com 5 mil, velho. Olha só que lucro fácil que eu podia ter feito. E aí, o que você acha? Qual que é a sua opinião, mano? 500 reais é muito caro que uma caixa, você venderia, você seguraria, esperaria ela dobrar de preço de novo. E você acha que alguma outra caixa vai conseguir chegar perto do preço dessa? Deixa aí nos comentários qual. Eu estava analisando e possivelmente a próxima caixa bater 500 reais vai ser a Bravo Case, mas isso é assunto para outro vídeo. E aparentemente no último mês ela também teve uma valorização insana, superou a valorização da weapon case. Ela subiu 200 reais, tá? Ela foi de 230 para 430. Ela é a única caixa que dropa a K-Fire Serpent, então pode ser esse o motivo. Mas nessa caixa também vem caramba de case hardnage. E é uma tendência caixas que dropam os skins Blue Genes e irem valorizando também. Pois bem, galera, falei demais. Quem sabe eu não volto em breve comprando umas 10 weapon case aí e investir uns 5 mil para ver se não vira 10. É uma ideia maluca, mas é possível, velho. Tem degenerados no CS comprando caixa de 500 reais para abrir e eu vou aproveitar essa onda. A gente se vê na próxima. Não esquece de deixar um like para dar uma força. Tamo junto. Falou!